Vem com o novo amor, deixa renascer Por adeus, despeço os carinhos de besteiros Não quero mais sofrer não, não quero mais chorar Chega de desilusão, minha pena já vencer o adeus E o pé do exato, fica na rua, vou te adquirir Acaba sendo opção, saiu a mão da mão Chego até a volta a virar, queimendo o coração Mas não vou mais sofrer, nem te entender Dá-me dar razão, pois o coração não pode ser Vem com o novo amor, deixa renascer Mas não vou mais sofrer, nem te entender Dá-me dar razão, pois o coração não pode ser Vem com o novo amor, deixa renascer Vem com o novo amor, deixa renascer Vem com o novo amor, deixa renascer E aí